Vivendo nas pastagens e florestas abertas da África, o leão é o segundo maior gato do mundo. Ao contrário de outros gatos, os leões são animais muito sociais. Leões machos passam tempo protegendo seu território e seus filhotes. Já as leões saem para caçar como ótimas caçadoras que são. Os tigres são predadores poderosos que estão no topo da cadeia alimentar e são capazes de matar animais com mais do dobro de seu tamanho. Como o maior membro da família dos felinos, os tigres são fortes, poderosos e um dos predadores mais temidos da natureza. Você sabia que essas duas espécies de felinos podem acasalar e ter filhotes? Sim, é possível. E os filhotes são chamados de ligres. O liger é um híbrido que nasce de um cruzamento de um leão e uma tigresa. Os ligres possuem características de ambos os pais. Um liger tem uma col dourada com listras difusas e pode ter uma pequena juba. Acredita-se que todos os ligres machos são estéreis, não podem ter filhos. As fêmeas, no entanto, ocasionalmente podem ter filhotes. Embora leões e tigres possam acasalar na natureza, eles são separados geograficamente. Portanto, todos os ligres conhecidos derivam de acasalamento entre leões e tigres, que habitam o mesmo cativeiro. Esses felinos crescem até cerca de 3 metros de comprimento. Podem pesar até 400 quilos, mais do que o dobro do tamanho de seus pais, leões e mães tigresas. Um liger tem a saúde debilitada, pode morrer muito cedo ou até mesmo ao nascer.